É isso mesmo, é uma teimosia. Agora, essa teimosia tem propósito. Ou seja, eu tenho que continuar assim porque alguém não deixou eu ser do jeito que eu era. Então, por teimosia, eu vou fazer com que eu seja desse jeito, mesmo que esse jeito não seja adequado. E, portanto, eu crio a minha miséria quando esse jeito não é adequado. Porque tem vezes que essa teimosia é positiva. Mas quando ela é negativa, ou seja, quando ela me traz dificuldades na vida, mesmo com as dificuldades que ela me traz, mesmo assim, uma parte do meu ser se veste de um escudo da indignação, indignação e faz uma indigna ação para consigo mesmo, porque estraga a minha vida para mostrar para o outro que o meu jeito errado é bom. E isso, contando assim, parece ser uma loucura. Mas não, nós não estamos falando de loucura. Nós estamos falando de crianças que, de acordo com as dificuldades que elas tinham por não saber o que elas faziam no mundo naquele momento, escolheram alternativas que lhes pareciam ser boas. Como é que uma criança desenvolve uma expectativa dessa? Criando o que o guia do Péfora chamou de imagem. Ela cria um conceito inadequado sobre a verdade. Então, esse conceito inadequado sobre a verdade, ele se torna fixo. E ele vira como se fosse algo imutável. Tem que ser assim. E, portanto, quando eu digo tem que ser assim, eu crio tudo para que me dê suporte disto ser assim. Por exemplo, eu crio racionais que dizem é ruim, mas é bom. Eu crio emoções ou sentimentos que dizem veja como você faz eu sofrer. Ou veja como isso me faz sofrer. Eu crio, de alguma maneira, situações onde eu crio relações. Eu crio relacionamentos que dão suporte à continuidade desse processo. Porque é como se, de alguma maneira, eu quisesse criar no meu mundo uma informação que me dê suporte, que, de alguma forma, me dê uma vingança sobre o que foi feito para mim. E como nós estamos vendo no trabalho de hoje, parece que nós gastamos muito menos energia se nós nos entregarmos a nossa verdade melhor, a nossa verdade interna, para que nós possamos fazer melhor uso da nossa energia vital. Então, é isso basicamente que eu coloco. Ou seja, toda vez que existem compulsões, toda vez que existem maneiras compulsivas sendo acontecidas, isso informa claramente de que existe uma defesa egóica que precisa, precisa ser satisfeita. Então, essa defesa egóica ela é uma defesa que também poderia ser chamada de defesa heroica. Por quê? Porque ela não mede dores. Engraçado, não é? A defesa egóica não mede dores. A defesa egórica ela põe a mão dentro da luva de formiga porque ela acha que está certo e as pessoas vão perceber a dor dela e vão dizer, está vendo? Elas vão ficar do meu lado. Então, é importante que eu perceba de que as teimosias têm função. E eu preciso descobrir, não é o motivo das teimosias, não é o porquê que eu as tenho, mas eu preciso descobrir a função, o que está por trás do problema, o que faz com que o problema continue oculto, o que faz com que o problema continue sendo protegido para não ser descoberto. Então, é importante nós percebermos quanto que as nossas crianças são inteligentes. Ou seja, como que nós, de alguma maneira, fazemos, damos nó nas tripas, como falava o meu avô, para mostrar algo para o mundo que, de alguma maneira, nos causa um problemaço. mas que, de alguma maneira, eu continuo repetindo aquilo compulsivamente, sem perceber o dano que ele me traz. Ou então, percebendo o dano, mas ressignificando esse dano como sendo justo, como sendo resposta de um lugar de indignação. Quando a gente vai para a raiz da palavra indignar, a gente precisa se lembrar que indignar é não estar com Deus. porque, de fato, Obrigado.